A CIDADE NO BRASIL 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 E THEN VOU REMOVER UMA QUANTIDADE BEM GRANDE DE PELE NA PARTE INFERIOR DAS COSTAS MAS EU VOU USAR UMA PARTE DELA PARA CRIAR O IMPLANTE ESSE VAI SER O IMPLANTE DE GLÚTEUS DELA VAMOS COLOCAR ISSO EMBAIXO AQUI VAI SER A SAIDA DO DREM AGORA VAMOS VIRAR ELA a operação nas coxas. Depois dessa cirurgia da Antônia, eu sei que vai ser minha primeira vez como responsável. Ela sempre foi linda pra mim, mas eu espero que depois disso ela se olhe no espelho e se veja linda. Agora vamos colocar os curativos finais e mandar ela pra recuperação. Beleza, acabou. A cirurgia foi ótima. Eu removi 2,875 kg de pele. Uh, lá vem o balde de pele. Caramba. Essa aqui é a pele das suas coxas. Isso é uma coxa. A Antônia tem uma recuperação difícil pela frente. Ela não vai poder sentar durante duas semanas e por causa da cirurgia no abdômen, ela não vai poder deitar de barriga pra baixo. Então ela vai ter que se deitar de um lado e depois de outro por enquanto. Mas a remoção de pele finalmente acabou. Então tá tudo pronto, ela só tem que aguentar mais seis semanas. Eu comecei a jornada de remoção de pele faz seis meses e foi desconfortável, mas as dificuldades, o estresse e os altos e baixos emocionais acabaram valendo a pena. Eu passei várias semanas me recuperando em Houston. Então faz tempo que eu não vejo meus amigos e boa parte da minha família. E essa noite, a minha família vai dar uma festa pra eu exibir o meu novo corpo. Vai ser interessante pra mim atravessar a porta com todo mundo me olhando, porque eu passei muito tempo tentando evitar que todos olhassem pra mim. mas eu vou atravessar essa porta sem olhar pra trás. Uau! Caralho! Ai, olha aí! Ai, você! Sensacional! Eu não acredito o quanto Antônia mudou nesse tempo. É maravilhoso. É a melhor coisa quando as pessoas olham pro meu corpo e dizem Meu Deus, você tá incrível! Agora, quando eu me olhar no espelho, eu vou me concentrar em gostar do que eu vejo. Os meus braços estão bem menores agora. A minha barriga tá completamente lisa, o que é maravilhoso pra mim. E os meus seios estão bem mais firmes. Então eu penso Caramba, eu tô linda e sexy, de verdade! Agora que a pele foi removida, eu tô muito mais confiante. Quando eu saio em público, eu realmente sinto que eu sou um verdadeiro tesouro nos braços do Steve. Quando eu olho pra Antônia, eu acho ela a mulher mais bonita. Eu acho que agora que ela tá mais confiante, ela vai querer sair mais pra gente poder curtir um pouco mais juntos. Eu com certeza me sinto mais próxima do Steve depois desse processo. E eu tô animada pra ver tudo o que a gente vai poder fazer juntos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí